Música Todos nós aqui da Maré, a gente tem um sonho, da nossa clínica, da família que está para sair e ainda não saiu. Sobre os médicos cubanos de geral, quando eles entraram nas unidades, eu achei que melhorou bastante, porque era muito difícil os médicos estar nas unidades, eles ficavam pouco tempo, então quando o médico cubano apareceu, eles vieram e começaram a somar, que os atendimentos deles são diferenciados. Hoje tu vê o atendimento da nossa médica aqui, que é a Daili, é um excelente atendimento. Eu sempre gostei de trabalhar na comunidade, assim, o relacionamento com o povo, porque eu acho que a população precisa muito ser escutada. A gente, o paciente entra na minha consulta, aí ele chega com um pouco fechado, eu trato sempre de abrir um pouco a consulta, falar de outra coisa que não é realmente que ele está precisando, porque, às vezes, e muitas vezes aqui, pelo menos aqui nessa comunidade, o problema de saúde não é só assim, ele não tem dor de cabeça porque é dor de cabeça. A dor de cabeça provém de outras coisas que estão acontecendo ao seu redor e que são realmente a causa do problema. Mas aqui a população é muito carente, tem pessoas que precisam muito, tanto economicamente como afetivamente, mais que tudo, afetivamente também. Oi, Ruane, tudo bem? É a teia do posto, tudo bem? Tudo? Tranquilo? Ela tem um PCI, uma parálise cerebral infantil, aí tem uma traqueostomia permanente, que tem que ser aspirada duas ou três vezes por dia, porque acumula a secreção. Aí não tem controle do espiante, aí precisa, fralda permanente também, como se fosse uma criança pequena. Aí praticamente não... Precisa, é dependente completamente da mãe. Os cubanos que veem, a maioria dos lugares que eu passo, eles estão fazendo um excelente atendimento e eu acho que aqui os médicos cubanos estão na nota 10.